Aplausos A assimilação dos povos indígenas às nossas práticas econômicas, sociais, culturais é uma nova forma de eliminação. Primeiro eles foram eliminados fisicamente, foi um milhão a cada século que foi eliminado e agora estão querendo criar um novo ciclo de eliminação pela assimilação. E a forma mais cruel é não demarcar suas terras, não evitar a invasão dessas terras, não proteger sua cultura, não oferecer aquilo que eles têm direito em saúde, educação, apropriado a sua maneira de ser e estar no mundo. Quer dizer que em relação às suas sugestões, é indígena, que é a minha querida amiga Joela. Toda a questão indígena era tratada apenas pelo Ministério da Justiça e hoje foi dividido todas as responsabilidades em vários ministérios e com isso houve um enfraquecimento da causa indígena de maneira geral. Uma cooperativa 100% indígena, nesse plantio útil da safra 18-19, já na primeira safra, quase um quinto da lágrima, também começou a migração do modo produtivo. Assuntos importantes lá para os povos indígenas e para toda a sociedade brasileira. A Secretaria da Mulher, a Secretaria da Família Indígena. O primeiro cacique, Mário Churuna. Nós temos aqui os nossos povos originários, nós temos cada vez mais reafirmar... Ministros associados e também a manifestação feita pelo doutor Sônia Guajajara e também a liderança indígena Raumi Kayapó em nome dos... onde existem terras indígenas demarcadas, regularizadas, em que os povos estejam na posse, esses territórios são preservados, são cuidados e em algumas regiões, inclusive alguns estados, como por exemplo Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, essas terras são como que verdadeiros oásis em meio a planícies de commodities agrícolas e, portanto, de muita devastação ambiental. Quando tem um governo que diz todos os indígenas hoje, nas suas terras, são iguais animais zoológicos. É esse o governo que diz a maricídeos? Garante o cumprimento dos direitos dos povos indígenas, então o cumprimento está tudo nesse sentido. Dirigir para o presidente do ICA, o Raul Di, devolve a pasta para o FUNAI.